Nossa, chega aí, já tá aqui de volta. E olha, já tô com a minha convidada aqui junto com a gente, é a Edvânia Kátia. Ela vai falar um pouco mais sobre o show Justiça de Paz e Pão. Tudo bom, Edvânia? Seja bem-vinda. Oi, Carol. É um prazer estar aqui. Conta pra gente, o que o pessoal de casa já pode esperar desse projeto, desse show? O show Justiça de Paz e Pão é uma iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão. É o segundo ano consecutivo que nós estamos realizando um show no Arthur Azevedo, São magistrados, servidores e artistas convidados. Esse ano nós vamos tratar basicamente da temática dos direitos sociais. A defesa da infância, dos direitos humanos, a questão da criança, do adolescente, do meio ambiente. O direito ao trabalho e salário dignos. Então são músicas de compositores regionais que falam justamente sobre esses direitos. Olha só, os próprios servidores vão se apresentar? Também. Nós temos servidores e magistrados que são compositores. É o caso, por exemplo, de Vanda Cunha. É o caso de Isaac Barros, que são compositores e já renomados na cidade. Eles tanto compõem quanto interpretam suas músicas. E outros, como Joãozinho Ribeiro, que vai estar com a gente. Músicas de César Feixeira, como Planelinha de Avião, que vai ser interpretada pelo Regional Tirateima. E outros artistas. Mas o evento é aberto ao público? Como é que é? Meia hora antes, o show está previsto para início às 20 horas. As pessoas da comunidade. A priori, o show é para o meio jurídico. Mas as pessoas da comunidade que tiverem interesse em participar do espetáculo, assistir, podem se dirigir meia hora antes à bilheteria do Arthur Azevedo, que os ingressos vão estar lá disponíveis para a comunidade, mediante a troca de um livro paradidático. Olha que interessante. Isso é uma forma de interagir, de poder somar aí uma outra, um paralelo, um outro trabalho social? Exatamente. O Tribunal Regional do Trabalho tem várias frentes de ação. Além da área judicial, que é o julgamento de processos e a pacificação dos conflitos trabalhistas, nós trabalhamos com a responsabilidade socioambiental, que são projetos dessa natureza. Projetos culturais, projetos de responsabilidade social. Esses livros que nós vamos arrecadar nesse show serão doados a bibliotecas de São Luís. Olha que interessante, gente. Então está todo mundo convidadíssimo. Você pode chegar meia horinha antes lá no Teatro Arthur Azevedo. Eu acredito que vai ser um show disputado. Então você pode levar o seu livro, né? Um livro corresponde a um ingresso. Então lá no Teatro Arthur Azevedo, hoje, a partir das oito, oito está marcado o espetáculo. Portanto, é bom você se programar para chegar um pouquinho antes. E já é a segunda edição, né? É. No ano passado, nós trabalhamos a temática da homenagem a São Luís. 400 anos de São Luís. E esse ano, reforçando de novo, é a temática dos direitos sociais. Até porque a Constituição Federal de hoje está fazendo 25 anos. É verdade. Que coisa boa, Edvânia. Obrigada pela tua presença junto com a gente. Muito obrigada também, querida. Manda um abraço a todos lá do tribunal. Boa sorte, tá? No evento.